Jamilson, eu vou até colocar aqui uma pergunta que uma pessoa colocou do Alvinego Poragabussou pergunta se ele quer abrir o clube para sócio-torcedor poder votar, o que o senhor tem de pensamento em relação a isso, de sócio-torcedor poder votar? No começo eu já falei que um mar de 50 mil sócio-torcedores ele não pode estar alheio às decisões do clube, ele tem que participar sim, então é uma ideia pessoal minha e que eu pretendo estender e incluir nessa questão dessa reforma estatutária para que sócio-torcedor dentro dos seus parâmetros possa exercer seu direito de voto para cargos não apenas da executiva como também do conselho. Aí como é que é o processo? Tipo assim, ó, sócio-torcedor tem que poder votar como é que é o processo? Vem de uma reunião ou então assim, só Olha, eu li, eu li algo em torno de 26 estatutos de clubes, tanto de série A como de série B alguns deles já com participação dos sócios-torcedores e todos eles são um tanto quanto diferentes de um para o outro um exige um período maior um de dois, três, quatro anos outros exigem que seja uma categoria X a partir de uma categoria X do seu plano e fora um prazo outros exigem que eles voltam num primeiro grau dependendo aqui e voltam num segundo grau então é muito variada essa questão agora é uma discussão muito rica onde só quem ganha é o clube agora essa discussão tem que haver Então, tá mais ou menos respondido, né mais ou menos podemos dizer assim então assim, seria pra todos os sócios ou eu diria assim, ó, a partir de tal plano você pode votar ou seria pra os três? Na minha ideia, na minha concepção hoje, hoje eu acho que basta exigir um tempo independente do seu nível de sócio se é sócio, acho que bancada, ouro, prata, diamante você ter o tempo estabelecido porque hoje o sócio proprietário existe um interregno pra ele poder votar ele tem que estar adimplente por, salvo me engano, dois anos então é exigir algo para e passo com os sócios torcedores olha, você tem que estar adimplente por um período de dois anos ou três anos entendeu? então isso, tudo vai estar discussão isso é um posicionamento aí é pessoal meu que isso tem que haver isso tem que abrir da forma mais abrangente possível óbvio que isso vai gerar repercussões porque você imagina que uma eleição só pra você ter ideia uma eleição com 400 pessoas votando a estrutura é completamente diferente de uma eleição que votam 50 mil pessoas então tudo isso é sobrepesado entendeu? não é só uma coisa simples de que em uma hora vai se resolver é uma coisa de vários dias né, que várias semanas pra poder chegar a uma conclusão ó, tem que ser feito assim, assim, assim pra poder chegar a uma conclusão e beleza depois de tantas reuniões várias reuniões a gente chegar a um consenso podemos dizer assim pra conseguir, ó vai ser dessa forma pra poder conseguir votar né, uma coisa que ah, vamos conversar aqui durante uma hora duas horas uma reunião aqui pessoalmente pra poder depois de sei lá, duas horas uma hora poder conversar uma coisa bem complexa, né sim porque exige uma reforma do estatuto pra isso e a reforma do estatuto pra isso ela tem formalidades dentro que já previsto no estatuto que é a aprovação via conselho e via assembleia geral com a publicação aí sim ele passa a ter eficácia e aí sim e aí just